E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Estamos na conversa aqui do Ernesto e Evelina e aquela grande intimidade entre os dois, né? A intimidade de pessoas que se reencontram. E até nós brincavamos aqui, não é, Berenice? Que com a gente foi assim nessa encarnação. A gente se encontra em função de um trabalho, tudo isso, e a gente começa a ver que foi um grande reencontro, né? Um grande reencontro de almas para uma tarefa, mas também assim em termos do que a gente confia uma na outra, graças a Deus. Então esse fato que está sendo narrado aqui para o André Luiz não é uma grande novidade. É algo comum no nosso dia a dia, mas que a gente às vezes não observa. É relações simpáticas entre os espíritos. E aí a Evelina, em poucas palavras, ela conseguiu sumariar toda a sua vida, da infância até aquele momento. E aí o Ernesto fala, ora, ora, não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro motivo. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso. E aí naquele momento o Ernesto para um pouquinho, a voz empalideceu, como se ele estivesse lembrando de determinadas coisas que aquela conversa traziam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, ele prosseguiu. E aí, a Evelina fala, o senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza do coração. Dê certo, não conheceu até hoje um problema assim agudo a conturbar a consciência. Eu? Eu? Aí ele gagueja, né? Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão, sem escapelá-la, Ernesto sorriu à força, com a maleabilidade das pessoas maduras, que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos e acrescentou. Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com o apoio no confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Ah, Ernesto, eu repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta e me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança. E com a lembrança, surja de imediato o complexo de culpa. Não se agaste, dona Everina. A senhora está muito jovem. Como acontece a mão, que pouco a pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se fortalece com o sofrimento na vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha a ganhar em sejo para balsamizar a ferida às íntimas, indagou com intenção. O senhor que vem estudando a essência da alma acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente da sua pergunta veio na cabeça aquele pensamento de Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filha das circunstâncias? Imagine que nos víssemos hoje em plenitude da força física robustos e bem-abeçoados num encontro social num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno de assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido em nossas cogitações. É verdade. A moléstia aflitiva nos dá direito de entretencer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente admito que a resistência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquele antigo pensamento da novela de amor. O romance termina mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido. Todavia o espírito sabe seguirá adiante sempre adiante. E aí a Evelina pergunta o senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar e encontrar na outra vida? Ele mostrou um sorriso enigmático e zombeteou. Pense em alguém que estimaria não achar. não consigo entender o trocadilho. Apesar disso reconforta-me a notar a certeza com o que me fala acerca do futuro. Então aqui, gente a gente tem Ernest falando da vida futura. E aparentemente ele fica muito contente na primeira vez que eu li eu falo assim opa é um espiritão e tudo isso. Mas a gente vê que ele fala mas ele não compreende muito. Tanto que ele acha até que essa crença Berenice vem pelo fato de ele estar doente e se agarrou aquela esperança quer dizer não é uma uma fé com solidariedade é uma fé de opinião de ocasião. É, ele está querendo se apegar com alguma coisa tanto que ele está mais repetindo do que explicando. Ele está mais falando do que sentindo. Ele está mais assim sentindo porque ele está vendo a morte próxima do que ele está assim vivenciando esse conhecimento mas já está fazendo a grande diferença porque isso é que está fazendo sentido para a vida dele. Está até ajudando a Embrina a pensar quando ela fala tem alguém que você gostaria de encontrar na outra vida e você não tem gente que eu não gostaria de encontrar. Agora você vê como é importante conversar sobre seus filhos mesmo quando a pessoa está doente como é importante se pensar sobre a morte fazer reflexão sobre a morte porque isso faz toda a diferença gente a gente precisa porque olha só se ele não conversasse com ela esses momentos agora essas reflexões de pensar sobre a morte olha só quanto tempo eles iriam perder e essas reflexões dele está fazendo toda a diferença justamente porque eles vão desencarnar e esse conhecimento que ele não entende agora vai ficar muito fácil para ele compreender o mundo escritório mais tarde exatamente porque agora ele está falando assim de uma repetição superficial isso eu dou aula do livro céu e inferno aí já tem alguns anos eu adoro aí eu já gosto de falar da morte e aí uma vez uma aluna ela largou eu encontrei com ela no mercado aí eu falei poxa quanto tempo que eu não vivei ela não estou indo mais não não estou indo mais para o centro não eu agora frequento a igreja nossa era parecida ali no recreio aí eu falei eu rio eu falei é mesmo que bom você está bem ela falou assim eu não aguentava mais vocês ficaram falando de morte de morte aí eu falei eu falei olha tudo bem mas que você vai morrer é melhor saber do que chegar lá desprevenida aí ela começou a procurar uma madeira para bater aí eu falei não adianta bater não é melhor saber agora do que depois ficar batendo no caixão e não vai resolver entendeu mas é isso aí aí ele quando ele fala pensei alguém que chama ele não achar a senhora falou a senhora Serpa eu não consigo entender o trocadilho apesar disso reconforta minha notar certeza com o que me fala as perguntas do futuro então é por isso gente que quando se vai visitar doente paciente terminal é muito importante a gente passar essa ideia da imortalidade porque isso vai ser fundamental para que o espírito se posicione pelo menos para que o espírito comece a pensar em alguma coisa além daquele fato às vezes é o mentor da pessoa que está fazendo você chegar ali exatamente para lançar essas ideias e às vezes a pessoa chega e não fala porque ninguém morre e aí o Ernesto fala a senhora não pode nem deve perder a confiança no futuro lembre-se de que é sobretudo cristã discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte e aí a gente está vendo assim a lucidez do Ernesto a senhora a senhora serpa então sorriu o olhar divagou além nas nuvens rosas que refletiam o sol já distante reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação que lembra que até ali meus amigos havia aquela conversa assim já viu algum amigo voltar já teve alguma prova da continuidade da vida após a morte por enquanto está sim mas na hora em que Ernesto fala de Jesus porque Jesus é a maior prova que nós temos da imortalidade é que muitas vezes as pessoas olham Jesus como se fosse algo fora maravilhoso sob o natural diferente para aqueles que pensam que Jesus é Deus fica difícil mas para nós que através da doutrina entendemos Jesus como filho de Deus como nós somos que foi criado da mesma forma simples e ignorante e que evoluiu cresceu é o espírito mais evoluído que Deus nos deu fica mais fácil entender que aquilo que aconteceu com Jesus pode acontecer com outros espíritos então quando Jesus dá a prova da imortalidade é muito boa e é o apóstolo Paulo tem uma expressão muito boa quando ele diz assim se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou vã é a nossa esperança vã é a nossa fé porque viver centrado num único momento numa única vida é extremamente limitador para qualquer um que tenha juízo então a gente tem que parar e pensar um pouco e aí houve um intervalo muito grande a Evelina olhando para a serpa e se preparou para a despedida bem senhor Fantini se houver outra vida além desta e se for da vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos como não falou Ernesto se conseguir adivinhar o fim do meu corpo conservarei firme o pensamento positivo no nosso encontro também eu falou Evelina quando volto a São Paulo amanhã pela manhã tenho ocasião marcada para o trabalho operatório meu marido decidirá isso com o médico no entanto creio que na semana vindora enfrentarei o problema e o senhor não estou certo questão de mais alguns poucos dias não desejo retardar a intervenção posso acaso saber o nome do seu hospital Evelina meditou meditou e concluiu senhor Fantini somos ambos portadores da mesma doença insidiosa e rara não será isso bastante para aproximarmos uns aos outros um do outro esperemos o futuro sem aflição se escaparmos do atoleiro estou convencida de que Deus nos favorecerá como um novo encontro aqui na terra mesmo se a morte vier a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada ao desígnio da providência Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel passo a passo em comovido silêncio e aí se estabelece essa amizade e a gente vê que essa amizade ela tem a ver com o passado e ela vai se fortalecendo para o futuro porque independente da idade dos dois ela é uma jovenzinha e ele tem idade para ser pai dela embora ela seja uma mulher e ele homem independente de tudo isso são espíritos que tem ligação entre si e é muito bacana isso esse livro e a vida continua ele tem filme também quem puder já assiste o filme para ir memorizando para ir se fixando nas cenas nos diálogos na compreensão porque se a gente conseguir entender qualquer obra dessa do André Luiz a gente vai viver muito melhor porque estudar essas obras é a gente querer fazer diferente a nossa vida é a gente aprender a fazer escolhas é a gente pensar sobre a vida sobre a morte entender porque quanto fato a gente sofre a beça não é às vezes nem pelo fato em si mas é porque a gente não compreende porque as coisas são assim e isso leva a criatura até a duvidar de Deus embora às vezes porque se aprendeu que é pecado a pessoa não admita mas ela entra nisso eu li um artigo de um psiquiatra um psiquiatra espírita sobre depressão e ele falou alguma coisa que eu acho que passa pela psiquiatria nos meios acadêmicos porque ele diz o seguinte aí se Deus deu a vida aliás se eu não tenho a vida que eu quero eu não aceito a vida que Deus me deu e aí ele falava da forma da forma médica e quantas vezes o nosso sofrimento é muito mais pela não aceitação do fato do que pelo fato em si e eu não aceito porque eu não compreendo porque é comigo as coisas são assim então a obra André Luiz quando ela traz o fato a gente começa a pensar porque aqui já tem questionamentos porque é que uma pessoa que a gente já está vendo aqui a Evelina ela conquista o coração da gente uma pessoa doce uma pessoa boa uma pessoa honesta ela ali muito esprupulosa porque no final da vida o marido traiu ela encontrou Ernesto que era um parceiro ela poderia aproveitar a oportunidade é interessante porque nós acabamos de estudar o livro Sex e Destino e a Mari a Márcia a esposa do Cláudio era uma mulher também na mesma década da década de 40 era uma mulher que sofria do marido a traição mas qual era o comportamento dela se ele me trai eu vou trair também uma moeda isso é muito falado na nossa sociedade muito falado não tem nada de mais então ela se igualava por baixo a Evelina é mais jovem mas ela se iguala por cima ela quer se igualar no sentido de que não eu sou uma pessoa digna ela quer entrar e sair da relação de uma forma digna embora ela saiba que o marido trai ela embora ela sofra porque a Márcia também sofre não é o fato dela se vingar na mesma moeda que isenta ela do sofrimento isso é que a gente tem que perceber porque a vingança não alivia o coração isso a vingança não resolve nada absolutamente nada pelo contrário você se torna escravo da sua vingança porque como a vingança a vingança ela não tem um planejamento ela não tem um fim ninguém fala vou fazer isso e isso para me vingar e acabou ela faz isto e aquilo depois faz aquilo outro é um fio que a criatura vai puxando como se fosse um novelo um novelo enfindado então a vingança ela é um sentimento que ela não traz satisfação ela não traz plenitude então quanto mais a pessoa for se vingando é tanto que geralmente a vingança o mal é um e a vingança às vezes é dez vinte trinta é muito maior sempre é muito maior por isso é que é injusto a diferença de vingança e justiça é isso porque a justiça seria até vamos dizer assim da mesma forma mas a vingança não é da mesma forma ela é superior tanto que a lei de Italião quando ela se estabeleceu foi justamente para dar um norte dar um limite à vingança é porque até ali no velho testamento mesmo fala era até a quinta sexta geração a coisa ia caminhando então você é filha é neto é bisneto tudo isso o olho por olho dente por dente na época já foi um progresso muito grande isso para estabelecer tipo não olha só se roubou você com a mão você corta só a mão exatamente porque antigamente ficava manchado a família inteira e outras gerações mostrando que a vingança ela nunca dá um assim uma parada então nós estamos vendo dois casais no livro Sexo e Destino Márcia e Cláudio no livro E a Vida Continua Evelina e Caio o Caio e o Cláudio com a mesma postura os dois são mulherengos materialistas desrespeitam as esposas e tem amantes ou seja tudo igualzinho agora a postura delas é que são diferentes e aí a gente vê que a a menina Evelina ela vai ela tem um progresso de tranquilidade de conforto emocional e espiritual muito maior do que a Márcia mesmo tendo um trabalho de culpa porque alguém se suicidou alguém matou ela tem essa dor ela tem essa dor mas eu lembro de Kardec ou Berenice quando ele fala no evangelho os espíritos falam que a questão da reencarnação ele fala assim porque é que às vezes sábios adultos não entendem os princípios e crianças mal saem da adolescência entendem ele fala isso se deve ao que? ao progresso do senso moral que não está subordinado à questão física mas a maturidade do espírito a gente vê que aqui o Ernesto mesmo ter estudado lido ele se chama como buscador da verdade mas ele está assim como se tivesse uma porção de moedinha um santo tesouro está dentro da mochila mas ele não avaliou bem e ela mesmo tendo uma fé dogmática que é a fé católica tudo isso os santos mas ela consegue dar uma mobilidade na sua vida na hora de tomar decisões e aí a gente entende quando perguntam a doutrina espírita é a religião do futuro? e a resposta é não não é a religião do futuro mas é o futuro das religiões porque independente de qualquer religião quando o espírito amadurece ele automaticamente ele vai chegando a essas conclusões exatamente então quando os homens que dirigem as religiões amadurecem automaticamente é tanto que hoje nas igrejas evangélicas nunca se falou tanto de espíritos dentro da igreja evangélica como hoje a própria igreja católica há um tempo atrás não havia missa para suicida e isso levou muita gente para a doutrina espírita porque a pessoa dava um nome e falava assim olha faz lá uma prece no seu centro porque mas por que? não porque na igreja não pode fazer porque ele é suicida então observa só mas de qualquer jeito qual parente que não quer uma prece para o seu ente querido né? hoje em dia já se faz missa para suicida já se faz existe isso já se faz porque ele é um irmão que necessita então isso é um progresso então já está vendo o que? que a vida continua que a vida continua a vida continua para todos porque todos somos filhos de Deus todos nós fazemos a prece lá no abrigo no culto nós fazemos todos os dias e eu faço sempre uma visualização de Jesus entrando nas casas porque todos moram ali os funcionários então eu sempre peço na prece eu sempre falo assim pedindo a Jesus que ele entre em todas as casas do bairro na casa dos bons e na casa dos maus e que Jesus ajude a cada um de nós ali presente para que nenhum de nós julgue qual é a casa do bom e qual é a casa do mal mas que todos unidos peçamos ao Senhor que entre em todas as casas né? então quando a gente faz isso a gente como todo mundo é dali e tem muitas inimizades e todo mundo sabe quem é quem qual é a casa de um e qual é a casa do outro mas quando você faz isso você vai botando as pessoas todas no mesmo patamar que é o que? filhos de Deus em evolução e o nosso desejo é que cada um de nós se desperte para essa imortalidade da alma que se veja se sinta se perceba um espírito imortal e seja lá o que esteja acontecendo com você porque aqui nesse livro ele aborda as dores profundas das questões de afeto de relacionamento de decepção de doença de traição de culpa de tudo mas a vida continua sempre para a frente e para o alto muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e e e e e e e